Trabalho é trabalho e eu levo o meu trabalho muito a sério, que é o meu trabalho que paga as minhas contas, é o meu trabalho que ajuda a minha família, é o navio, é o meu trabalho no navio que me deu milhões de oportunidades. Então, para mim, de todos os alunos do Instituto Neymar que entraram para trabalhar com a gente no navio, o que mais marcou foi a perseverança e realmente a vontade de trabalhar e a responsabilidade relacionada ao trabalho. Participar desse projeto está sendo surreal para mim, porque está abrindo um leque de oportunidades na minha vida que eu nunca imaginei que seria possível, vindo de onde eu venho, morando onde eu moro. Nós chegamos na metade do processo deste projeto de 2022 com essa turma que já se prepara para embarcar na temporada brasileira que vai receber três navios da Costa Cruzeiro. Eu estou com a expectativa bem alta, bem esperançoso, de acordo com as palestras, com o curso que está sendo aplicado. Creio que a maioria dos jovens também estão com a mesma sensação de que o Instituto Neymar Júnior está dando uma alta credibilidade para a gente, investindo nos nossos sonhos. A expectativa é de viajar o mundo, conhecer lugares que eu nunca imaginei que eu conheceria e de enriquecer a parte do currículo, porque querendo ou não, é uma oportunidade que poucas pessoas têm. A turma agora está maior, mais forte, até porque é uma turma que está se preparando há mais tempo do que a primeira. A palestra da Michele hoje foi muito importante, não só para mim, mas acredito que para todos os alunos dos jovens tripulantes. Foi muito importante para a nossa qualificação, dicas de lá dentro do navio, como a gente pode se qualificar em poucos meses, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir no local de trabalho. Então, acredito que é muito importante. Foram dicas e falas que talvez a gente não ouviria dentro aqui fora. Estaria, como eu posso dizer, colocando em prática lá dentro, mas é o que a gente já ouviu antes. Então, dá aquela segurança maior para a gente chegar lá e arrasando. Estaria, como eu posso dizer, colocando em prática lá dentro do navio,